Oi, tudo bem? Eu sou o Parque Ecológico de Indaiatuba. Não sei se você sabe, mas fui criado pela genialidade de um cara chamado Rui Otaque. O Rui, um dos melhores arquitetos e urbanistas do Brasil, me idealizou não só para proteger o Córrego Barnabé, mas também para dar às pessoas muito mais qualidade de vida, através das minhas áreas de lazer e da urbanização de Indaiatuba, em toda a minha extensão. Mais do que dar vida a esse projeto, o Rui plantou uma ideia em Indaiatuba, a de que é possível viver em paz com a natureza. Obrigado, Rui! Viva o Parque! Viva o Parque!